André, o que você acha da maçonaria? Na sua opinião, existe realmente? Qual o objetivo da organização? Cara, sei lá, a maçonaria pra mim parece simplesmente uma Rotary Club, tá ligado? Tem a Rotary Club, que é... o que é a Rotary Club? É um grupo de empresários que eles se reúnem, ali se reúnem, tem as reuniões deles e eles fazem negócios entre eles e criam uma network, né? O que algumas pessoas hoje fazem, por exemplo, no LinkedIn, né? Lá no LinkedIn, que eu chamo de LinkedIn, muitas pessoas fazem essa network pelo LinkedIn Disney. A Rotary Club, ou sei lá, a maçonaria, por exemplo, eles têm uma network de várias pessoas. Eu contrato os teus parentes, você contrata os meus, vira um grupo de amigos ali e tudo mais e eles fazem uma... Eu não vou dizer que é uma sociedade de leis privadas, né? Mas eles criam certas regras entre eles e eu, particularmente, não vejo problema nenhum entre pessoas se unirem pra criar grupos pra se ajudarem e tal. Pra mim, me parece que é isso, né? Eu olhei uma vez um documentário sobre a maçonaria na Netflix, né? Um documentário bem interessante. Eles têm uns rituais lá, um monte de coisa, né? Bota umas roupas esquisitas, tem uns apertos de mão. Sabe o aperto de mão? Sabe aquele aperto de mão? Você vai apertar... aperta... chega na menininha e você vai apertar a menininha e faz assim na mãozinha dela. Se ela devolver, já sabe. Olhou, sorriu, macaxeira no bombril. Entendeu? Olhou... Então, tipo assim, cara, ao meu ver, ao meu ver essa questão da maçonaria, de todas essas paradas, ao meu ver, é simplesmente um grupo de pessoas que se reúnem pelo bem entre eles ali e tudo mais, tá ligado? A Rotary Club faz isso. Existem milhões de clubes desses espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? E eu não vejo problema nenhum as pessoas se unirem pra fazer o bem entre elas, tá ligado? Eu não vejo problema nenhum nesses e tem grupos desses que eu particularmente participo, né? Tem um grupo aqui no banco que eu tenho dinheiro investido, né? A gente se reúne ali uma vez por mês, né? Uma vez por mês tem um encontro entre empresários, né? Bem-sucedidos da região e da internet. E a gente leva os contra-cheques dos nossos funcionários, né? E a gente sobe lá, tipo show de stand-up, né? Tipo show de stand-up, né? A gente pega aqui o contra-cheque, daí eu falo assim... Vinícius Saguiar! E o pessoal já ri, o pessoal já ri porque é nome de pobre, né? Pô, você é nome de pobre. Auxiliar administrativo. E a pessoa já começa a rir porque sabe que auxiliar administrativo é pangaré, né? Auxiliar administrativo é o Zé. É o Zé que carrega saco de cimento. Auxiliar administrativo, dois mil cento e trinta reais. Todo mundo começa a rir. Nós, nós, empresas, começamos a rir, né? Aí o cara fala, ah, ICMS, tanto. Desconto sindical, tanto. Desconto sindical, tanto. Líquido, mil seiscentos e oitenta. Cá, 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 cá. O cara já ri, o cara já joga um tênis. Pô, meu sapato é mais caro, velho. Mais caro que essa porra. Então, eu não sou nada contra a maçonaria, não sou nada contra essas instituições, até porque eu participo dessas paradas aí. A gente vai uma vez por mês no meu banco, ali, né? Antes do banco abrir pro público, pro bovino, gadoso, pro pessoal que tá em dúvida se caiu a aposentadoria. Saca? Não, a gente tá lá. Primeiro a gente vai, antes da agência abrir, então tudo fechadinho, pá, pá, pá. A gente vai lá, toma uma champanhe, né? Estoura um charuto. Sacou qual é que era? Acende um charuto com um pedacinho de cedro. Sacou qual é que era? Entendeu? Porque acende charuto com isqueiro. Tu é o quê? Tu é um animal? Entendeu? A gente queima ali um bom charuto, a gente degusta um charuto, a gente toma uma champanhe, a gente ri dos funcionários. Sabe qual é que era? E aí a gente sobe lá, sobe lá. Quem vai subir agora? Aí sobe o outro. Aí já lê o nome do cara, já lê a provisão, já lê o salário, e a gente fica dando risada. Porque é isso que os empresários fazem dentro do Brasil, né? A gente pega e ri de toda a riqueza que a gente está extraindo da pobreada que trabalha pra gente, né? Então é isso que os empresários fazem dentro do Brasil. E é isso que eu vou continuar fazendo até o último dia da minha vida, né?